Eu já tô ligado, eu já sei o teu papel Eu já tô ligado, eu já tô ligado, eu já tô ligado Eu já tô ligado, eu já tô ligado, eu já tô ligado Eu já tô ligado, eu já tô ligado, eu já tô ligado 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 Eu já tô ligado por Wesley Obrigado.